1º Livro dos Reis de Israel Capítulo 19 Versículo 15 Ao versículo de número 18 Quem achou a referência bíblica Diga um amém bem forte Amém Disse-lhe o Senhor Vai, volta pelo teu caminho Para o deserto de Damasco Quando lá chegares Quando lá chegares Unge a Azael Rei sobre a Síria E a Jeú Filho de Nince Ungirás rei de Israel Bem como a Eliseu Filho de Safate de Abel-Meolá Ungirás profeta em teu lugar Quem escapar da espada de Azael Jeú o matará E quem escapar Da espada de Jeú Eliseu o matará Também conservei Em Israel Sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a baal E toda boca que o não beijou Amém Meus amados e queridos Graças ao nosso bondoso e eterno Deus Que concede-nos a pensão A riqueza E o privilégio de poder ocupar esta santa tribuna Para fazer uso da exposição da sua rica e poderosa palavra 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 esta Que eu não me canso de repetir Digna De toda a aceitação Pois ela é infalível Inerrante E imensurável Palavra do Senhor Nosso Deus Mais afiada Do que espada alguma De dos gumes E tem poder de penetração Até a divisão da alma E do espírito Entre ossos e medulas Onde o bisturi de Adib Jatemi não vai A palavra de Deus vai Aleluia Meus amados e queridos Nós lemos nesta oportunidade Um texto no primeiro livro dos reis de Israel Este texto fala-nos de um episódio De uma atitude De um dos maiores profetas Que a Bíblia já pode relatar Estou falando do profeta Elias Elias conhecido como o leão dos profetas Um homem que marcou a sua época Um homem que marcou a sua geração Elias foi tanto usado Por Deus Mas de uma maneira Tão terrível Que ao ser levado por Deus Deixou uma lacuna E esta lacuna Causou saudade Vocês lendo a Bíblia Vocês vão perceber Que todas as vezes Que Israel está em dificuldade Eles sentem saudades Eles sentem saudades de Elias Quando Malaquias profetizou a respeito disso E Jesus veio e disse Se quereis dar crédito Este é o Elias que havia de vir Havia de vir Era a saudade A perspectiva de um possível retorno Do profeta Elias Pois ele não provou da morte Meus amados Este profeta Elias É o único na Bíblia Sagrada Que tem a audácia A coragem De profetizar Segundo a sua própria palavra Quando ele comparece Diante de Acabe Que estava envolvido Na prostituição Por Jezabel Que havia levado o povo Ao declínio espiritual Elias diz Vive o Senhor Em cuja face Eu estou Segundo a minha palavra Não haverá chuva E nem orvalho Cairá do céu Mas veja como ele começa Vive o Senhor Em cuja face Eu estou Eu estou tete a tete com ele Eu estou com intimidade com ele E pelo fato De eu ter intimidade com ele Estou dizendo que não vai chover E tampouco cair orvalho Quando Elias falou isso aqui embaixo Jeová no céu virou e disse Tranca tudo E não deixa passar nem orvalho Porque quem tem intimidade comigo Já abradou lá embaixo E eu estou ouvindo Aleluia Agora olhe bem pra cá E preste atenção Quando Elias É um homem usado por Deus Cheio de autoridade Ele tem algumas fases na vida A primeira fase é a do anonimato Quando a Bíblia refere-se a ele E Elias Otimista Um dos moradores Da terra de Gileade Isto é anonimato Um, dois O artigo definido Um, mas dois Não define nada Um, dois Ele é mais um morador de lá Ele é mais um habitante De Gileade Quem está no anonimato É sempre mais um É sempre alguém É sempre um mero homem De algum lugar Mas fique tranquilo Que quando Deus te exaltar Tu não será um, dois Tu será o Tu será o Tu será o Elias Ele recebe A árdua missão De profetizar Para Acabe Em um período difícil É aí que começa A trajetória dele Depois que Elias Diz que não vai haver chuva E Deus concorda Passa-se três anos e meio Elias Apresenta de novo A Acabe E quando ele se apresenta A Acabe Ele traz consigo Um projeto de Deus Qual era o projeto? Uma cruzada No Monte Carmelo Tudo perfeito Ele já havia projetado Se fosse hoje Panfleto na mão Propaganda Internet Tudo preparado E ele diz Para o moço Avisa a Acabe Que a cruzada Já foi marcada Vai ser No Monte Carmelo Quero que convidem A todos Da terra de Israel Ímpio também Vai poder Leva os profetas De Astarote E também Os de Baal Levem todos Para lá O pregador Já foi escolhido Eu sou O pregador Da cruzada E diz a Bíblia Que se reuniram Lá no alto Do Carmelo Oitocentos e cinquenta Profetas E só Elias E o moço Foram para lá Elias Como muita educação Diz-se O desafio é esse Vocês clame ao vosso Deus Depois eu clamo E há de ser Que o Deus Que responder com fogo Esse será Deus Na terra de Israel E os profetas de Baal Tiveram oportunidade Mas nada aconteceu Clamaram E o Baal Não respondeu Quando chegou A hora da mensagem Elias Tomou púlpito E antes de orar A Deus Ele prega Olhe para cá Ele prega Um dos mais lindos Sermões Que o Velho Testamento Pôde relatar Depois do profeta Jonas Elias prega Um mais lindo Sermão Parece que eu vejo Espoço Elias prega E quando acaba De pregar Ele clama A Deus E Deus Manda fogo Do céu A Bíblia diz Que a pregação Foi tão linda Que houve uma comoção Todo Israel gritou Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Depois que Elias Prega Ele mata Todos os profetas Aí que começa Depois da mensagem Do Carmelo A vida de Elias Mudou Por quê? Porque aquilo Deu a ele fama Porque aquilo Deu a ele Reconhecimento Aquilo Fez com que ele Fosse conhecido Em toda a terra De Israel E também Nas nações vizinhas Ah O sucesso Foi grande demais Aonde você passava A conversa Era Elias é o pregador Elias é que é o bom Elias prega demais Elias é excelente Nos altidorm Pastor Reuel Só dava a cara De Elias Aleluia Se ele existisse Hoje Coitado de mim Não ia sobrar A oportunidade Para nós Só daria Elias Elias o maior Pregador Daquela época Se ele fosse Vender CD Vendia mais de 10 milhões DVD Nem se conta Seu site Bateria O recorde De visitas Parece que eu vejo O telefone Do escritório De Elias Tocando E o secretário Atende dizendo Alô Aqui é o escritório Do profeta Elias O que deseja Quero marcar uma agenda Com ele Para quando? É para daqui um ano Não tem vaga Não tem vaga Estamos cheios Até 3 anos Não tem como Ele perguntou Se vocês aceitam Um substituto Não Bota na agenda Para daqui a 3 anos Nós vamos entrar em contato Nós só queremos Elias Oh mensagem do Carmelo Elias ganhou fama nacional Fama internacional Parece que eu vejo As convenções Quem ensina? Elias Quem prega? Elias Soltar Elias Elias é o recorde De pregador Elias é o O rei do pedaço Elias É o homem usado E a fama Quem não quer fama? Quem não quer fama? Peixão Reparte E eu vou começar Esta classe de pregadores Dos dias atuais Estão divididas em duas partes Uma A que busca fama A outra A que busca reconhecimento Qual é a diferença De quem busca fama E reconhecimento? Quem busca fama Não priva pelo caráter Quem busca fama Vende a alma Quem busca fama Calunia Quem busca fama Mente Quem busca fama Quer ver tua derrota Pra entrar no teu lugar Quem busca fama Não quer saber da espiritualidade Quem busca fama Quer a câmera Quem busca fama Quer a fotografia Quem busca fama Ele quer aplauso Quem busca fama Quer confete Quem busca fama Quer glória E quem busca reconhecimento Quem busca reconhecimento Tem joelho no chão Quem busca reconhecimento Espera o tempo de Deus Espera o tempo de Deus O que é que vocês estão buscando? O que é que estão buscando? O que é que estão buscando? O que é que estão buscando? Não venda tua alma Pra o diabo Pra ser famoso Entrega ela pra Deus Que Deus projeta Entrega pra Deus Elias O homem mais famoso Em dado a fama De Isabel Que matá-lhe Então ele ouvindo aquilo A Bíblia diz que ele foge Para as penínsulas do Sinai E no caminho das penínsulas do Sinai Ele encontra um pé de zimbro Quem nunca teve um pé de zimbro Pra deitar debaixo Desejando parar com tudo Foi aí que apareceu o anjo Foi aí que apareceu o anjo Lhe deu-lhe água E pão Cozido na brasa E Elias caminha Com a comida daquele dia Mais quarenta noites E quarenta dias Chegando no Horeb Ele vê uma caverna E dentro da caverna Ele entra E lá dentro ele diz Não quero mais Porque eu não quero mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Coitado dele Esqueceu-se Que não foi ele quem queria Era Deus que havia O chamado E eu digo Você está enrolado com Deus Meu filho Depois que tu enrola com Deus Não desenrola nunca mais Aleluia Lá vai Deus atrás dele Lá vai Deus atrás dele Porque a quem pouco Deus dá Pouco vai cobrar Mas a quem muito Deus dá Muito ele vai cobrar Ele vai atrás Ele vai atrás Lá vai Deus atrás de Elias Lá vai Para de desistir Não desista Porque Deus vai atrás de você Não desista Porque Deus vai atrás de você Lá vai Deus Atrás de Elias Chegando na caverna Deus diz Elias Vem pra fora Porque eu vou passar Diante de ti E quando Deus diz isso Vem a Bíblia E diz que sopra um forte vento Vem um terremoto E vem um fogo Mas Deus não está Depois de tudo isso Deus se revela e diz Que fazes aqui Elias É aqui que eu quero começar A pregar a palavra do Senhor Depois desta rápida introdução E quero intitular E a verdade está No versículo No versículo de número 10 E o versículo 11 Diz a Bíblia Que fez passar Um forte vento E está escrito Deus não estava no vento Depois vem um terremoto Deus não estava no terremoto Depois vem um fogo Deus não estava no fogo Sabe o que Deus estava dizendo? A primeira verdade Que a fama escondeu de Elias É que Deus Deus não é Deus Deus não é Deus de momentos Deus é Deus constante Aleluia Deus não é de momento Olhe para cá Três elementos se manifestaram Primeiro Um vento forte Alguém já viu vento forte? Venta todo dia? Não Quando ele vem é uma vez ou outra Alguém já viu Terremoto durar um minuto? É segundo que ele dura Ou segundos Alguém já viu fogo durar? A vida toda se não alimentar Acende e se apaga Deus estava dizendo Elias Você arrebentou no carmelo Eu mandei fogo E você correu? Eu não sou Deus de momento Eu sou um Deus constante A maior revelação da Bíblia É o arrebatamento da igreja Em primeira carta aos coríntios No capítulo 15 Versículo 51 Diz assim Eis vos digo um grande mistério Na verdade Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Num momento Num abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos ressuscitarão Incorruptíveis E nós seremos transformados E nós seremos transformados Porque convém Que isto que é mortal Se revista da imortalidade E isto que é corruptível Se revista da incorruptibilidade Pois quando que isto que é mortal Se revista da imortalidade E isto que é corruptível Se revista da incorruptibilidade Então cumprir-se A palavra que está escrita Tragada 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 foi a morte Na vitória Ó morte Onde está o teu aguilhão Ó inferno Onde está tua vitória O aguilhão da morte É o pecado A força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aguenta, aguenta Aí ele disse Por causa disso tudo Meus irmãos Sejam sempre Firmes e constantes Firmes e constantes Firmes e constantes Não adianta pular aqui E morrer na tua cidade Não adianta saltar aqui Viver uma vida de miséria Pula aqui Pule lá Salte aqui Salte lá Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Deixa eu ver Segura Segura que vai esquentar Segura que vai esquentar Quando Saúl Chegou e Davi disse Ei, rei Saúl Eu vou matar o gigante Saúl virou pra ele Diz assim Deste tamanho Ele vai acabar com você Ele disse Ô Saúl Eu tenho história Eu sou constante Primeira Samuel 17, 34 Qual a história que tu tem? Eu apacentava as ovelhas de papai Sempre que vinha Não era uma vez só Sempre que vinha um leão Sempre que vinha um urso Que pegava o cordeiro do rebanho E corria Eu ia atrás dele Porque eu não desisto E quando ele se levantava Eu garrava na barba Jogava no chão E digo O cordeiro é meu O cordeiro é meu O cordeiro é meu O cordeiro é meu Eu sou constante Eu sou constante Quem é constante Quem é constante Oh Deus Oh, segura 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 A primeira verdade Que a fama escondeu de Elias Que Deus não é de momento Tem gente que dá tudo por um momento E esquece que a vida segue E esquece que Deus é um Deus de todo dia Que Deus é um Deus de domingo Que Deus é um Deus de segunda Se Gideões vivesse Só desse momento Ele já tinha acabado Isto aqui É um momento lindo Mas o que manda É o restante do ano Se todos ofertassem só hoje E o resto do ano ofertasse Estaríamos em dificuldade O que manda na igreja É ser Constante 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 Esta é a primeira verdade A segunda Que fazes aqui Elias O senhor não sabe Se o que é que aconteceu Depois da cruzada No Carmelo O senhor não ficou sabendo O que foi Elias Eu não estou aqui Por minha causa Eu estou aqui Por tua causa O que é que foi Mataram Todos os profetas E daí E daí Que só ficou Eu E sabe por que Que eu corri Porque se me matarem O senhor Não tem mais profeta Não tem mais profeta Não tem mais ninguém Para falar no tema Desce do pedestal Tem uma fila Tem muita gente Quer ver achar um Quer ver achar um Olha para o irmão do lado Olha para ele Olha para ele Olha para ele Você é um 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 Profetiza Você é um 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 Você é o próximo Você é o próximo Você é o próximo Elias Só tem você Escuta aí Segunda verdade Que a fome Escondeu dele Que tinha gente Mais crente que ele Elias E se eu te disser Que tem gente Mais crente Que você Você está pensando Que isso aqui É diploma de santidade Isso aqui É projeção E oportunidade divina Santidade tem Aí embaixo Também Aí embaixo Também Tem Órica Jeová Só me desculpe Mas crente que eu É meio difícil Bem Então me explica Elias Você viveu esses Três anos Como? Eu depois que eu Profetizei que não havia chuva Eu fui para o Ribeiro de Queridos Comer o que? Comer pão E carne É mesmo? Bebeu da onde? Da água do Ribeiro E depois? Depois eu fui para cada Viúva de Serep Comer o que? Comer bolo de farinha E para você chegar aqui na caverna Comer o que? Comer pão cozido na brasa Pelo anjo e tomei água E agora você tem mais quente que você Então diga Você sabia que tem gente Que até hoje ainda está comendo pão E bebendo água? Senhor Elias Tem gente que passou essa prova Comendo pão E bebendo água Quantos? Dois? Cinquenta? Não, bota mais lá Mais, mais dentro Cem? Não, Elias Joga mais Duzentos? Não, Elias Pode mais um pouquinho Posso passar de mil? Vai Dois mil? Não, mais um pouco Coitado de nós Que quer botar a soberba no coração Para dizer que somos melhores Mais, senhor Cinco mil? Mais um pouco Seis? Não, mais um pouquinho Sete? Isso Sete mil crentes Passando prova Mas dando glória todo dia Ao meu nome Escuta aí Escuta aí Você tem carro Você tem casa boa Você tem conta bancária gorda Você veio de avião em primeira classe Você está num hotel bom Como eu estou Você tem três, dez ternos Para vir cada culto um terno Tem gente que veio só com a passagem de vinda e de ônibus Tem gente que está comendo pão aí, fazendo lanche Mas já deu mais glória a Deus do que você Levante a tua mão 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 Deixa eu ver Cadê você? 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 Segura Porque vai apertar o negócio Segura Escuta aqui Olhe para cá Deixa eu chamar vocês de Anônimos Posso? Permitam-me Digam amém Gideões Igreja Não está pautada Nos meus joelhos e nem no meu nome Nem no nome De nenhum dos senhores aqui O sustentáculo Da igreja Estão debaixo dos joelhos anônimos Que ninguém sabe Mas todo dia Levante a tua mão Levante a tua mão Deixa eu ver Cadê você? Coma pão Beba água Coma pão Beba água A tua história vai Mudar Adore 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 Desce do pedestal Desce do pedestal Pedestal Esse do pedestal Churacadarama na cheia Jeová Por que que só ficou eu no carmelo? Porque eu escolhi você Se você não quiser Se você não quiser Eu tenho sete mil opções Diga assim Eu quero Eu quero Terceira verdade Volta pelo teu caminho Volta pelo teu caminho Porque esse não é o meu E unge Terceira verdade Que a fama escondeu de Elias Que ele ainda tinha azeite Na botija Diga pro teu irmão Tem azeite ainda aí Você vai ungir três pessoas Diga pro irmão Tu tem um som pra três ainda Diga aí Todo tanque de combustível Tem um lugar chamado Reserva Na verdade Elias não queria parar Ué pastor Não? Não Porque o falecido Pastor Valdir Nunes Bícego Disse pra mim Todo homem chamado A maior certeza da chamada É a vontade que ele tem de parar E eu perguntei Por que? Por causa do peso da responsabilidade Quando eu vejo os caras Dizendo Eu quero Eu vou É fácil Você vai carregar piano Se você nunca carregou Elias não queria parar Era um pedido de socorro Deus Tá difícil Porque Deus não conta com super homens Deus não conta com homem de aço Jesus disse a tia Tira Como tu tendo pouca força Tu guardaste a minha palavra Quem tem muita força não guarda nada Só guarda quem tem Quem tem pouca depende Quem tem muita não depende de ninguém Mas quem tem pouca diz Eu só vou se tu for Eu só posso se tu me ajudar Eu só tenho se tu me der Eu só prego se o Senhor me der Você tem pouca força Paulo disse Quando eu penso que estou forte Estou fraco Mas quando eu penso que estou fraco Eu estou como um leão feroz Eu estou forte Eu estou forte Levante a tua mão e adora Tem força de Deus Tem azeite aí A luzinha do painel do teu carro Começou a piscar O diabo está dizendo Acabei com ele Acabei com ele Aí Jeová disse Está enganado Agora que ele chegou na reserva Agora que ele chegou na reserva E crente na reserva Ainda vai longe E crente na reserva Ainda vai longe E crente na reserva Vem cá Vem cá Vem cá Ah glória Escuta Você chegou no posto de Deus E o frentista Chamado Espírito Santo Estar aqui Já abriu a bomba de gasolina Só que o teu carro Não anda gasolina Anda óleo E ele já está perguntando a você Quanto é que você quer que eu ponha Dez Vinte Ele está Vou botar Quanto para você caminhar O crente que tem fé Diz assim Completa Completa e enche Até transbordar Até transbordar Deixa eu ver Quem está transbordando Deixa eu ver Deixa eu ver Receba Agora Deixa eu ver Aonde é que tem óleo Aonde é Aonde é Aonde é Aonde é Aonde é Aonde é Deixa eu correr Porque tem muita coisa Quarta verdade Que Elias Que a fama escondeu dele Jeová disse Pega o azeite O Jezael Rei da Síria Oh glória Jeú Rei de Israel Aleluia E Eliseu Profeta Ué No lugar de quem Jeová Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor Me desculpe No lugar de quem No lugar de quem Posso falar Diga que eu vou atender O teu A fama escondeu Que ele era Substituível Que era um macho Aqui no púlpito Levantando Dizendo Eu sou Substituível Cadê o primeiro Quero uma mulher Aqui dizendo Sou insubstituível Levanta Vou mais fundo Quero um pregador Levantar aqui Agora dizer Sou insubstituível Vamos lá Então deixa de souber Porque quando Deus quiser Ele arranca você E põe outro No teu lugar Olha lá quantos tem Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Dá uma olhada Cadê? Deixa eu ver Cadê? Cadê? Levanta Olha lá Olha pra lá Pregadores Olha pra lá Pregadores Olha pra lá Cantores Antores Olha pra lá Pastores Vão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe por quê? Porque eu posso não concordar com a tua substituição ou com a tua Mas com a minha eu não posso Porque a minha quem faz é Deus e acabou Ah, Elias! E quem é ele? O nome dele é Eliseu Diga assim, teu substituto tem nome Ele pode não ser conhecido, mas ele tem nome Ele pode não ter pregado aqui, mas tem nome Vem cá senhor Ele é formado em quê? Você é em quê, Elias? Qual o instituto bíblico dele? Qual é o teu? Quantos idiomas ele fala? Você fala quantos? Qual é o estilo dele? E o teu? Ele é filho de quem? Você é filho de quem? Você nem pai eu tenho aqui na Bíblia dizendo que ele é teu pai Senhor, qual é a grife? Qual é a tua? Qual é o sapato? Qual é o teu? Quem é padrinho dele? Quem é o teu? Quem é que levou ele? Quem levou você? Mas senhor O que eu fiz com você Eu faço com quem eu quiser Sou eu que trago de lá e volto aqui Não se fia na tua faculdade Nos teus canudos Na tua grife No teu carro Na tua conta bancária Porque pra Deus isso daí é nada Quando Deus quer falar Ele usa jumenta pra falar profeta E menino pra matar gigante Ele faz o que ele quer Com quem quer A hora que quer E ninguém pode impedir Vai E eu vou te dizer onde ele está Segura aí irmão O caminho pra você encontrar ele é pelo deserto Mas Jeová é um pregador do deserto Do deserto Ele tá lá no deserto Você passa pelo deserto E você vai encontrar uma fazenda Eu vou dizer o que ele tá fazendo Fala senhor Qual é a profissão dele? Ele está Com a décima segunda Junta de boi Diga comigo Décima segunda Repete Décima segunda Décima segunda Não era a primeira Era a décima segunda Nem a primeira junta Ele era Tava lá atrás Quem olhasse na horizontal Não via Eliseu Só via boi Só olha assim Só vê o boi Não precisa furar fila Marquinho ontem falou Que a grávida sai Porque é lei E vai lá pra frente E eu não quero desfazer O que ele pregou Deus me livre Eu quero dizer pra você Que não tá grávido E quer furar fila Não fure Não fure Não fure Lá vem Jesus No meio das víboras João Batista tá dizendo Raça de víboras E lá vem o cordeiro Em meio às víboras Na fila Na fila Jesus podia ter furado Mas ele tava na fila Tem obreiro que gosta De furar fila Jesus não furou fila Viu? Fica na fila Porque se você furar fila São dois trabalhos Qual? Quando chegar lá na frente Que Jeová chamar o nome De quem era pra ir Você vai dizer Só esse não Teu nome não é esse Pela ordem de chegada O nome é Beltrano Mas se eu aqui no meio do caminho Eu dei uma furada Tava demorando Aí Jeová vai dizer Volta E aquele que você furou Vai ver você voltando E ele seguindo Eliseu está com a décima segunda Junta de bois Arando terra Porque Deus não chama Ninguém desocupado Pastor José sonhou Eu vou dizer uma coisa pra você Sonhe Mas não delire Porque sonho é uma coisa E delírio é outra O delírio Deus nunca vai realizar O sonho fica tranquilo Se é de Deus Vai se cumprir José não sonhou Sendo governador José sonhou Apanhando lenha Serviço diário Na prática diária Jeová projetou Aí ele viu Eu tava apanhando Amarrando feixe E vi quando os onze feixes Se encurvaram diante Do meu feixe Quem não amarra feixe Não pode sonhar Quem não pega lenha Não pode sonhar Porque a lenha alimenta o fogo Se não tem lenha Não tem fogo Sem lenha O fogo se apaga E se o fogo apagou Não tem sonho Não tem sonho Não tem sonho Se você quer sonhar Vai buscar lenha Vai amarrar feixe Vai trabalhar pra Deus E deixa Deus projetar você E deixa Deus fazer José 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 A ficha só caiu Lá no Egito Quando tiraram ele da prisão E disseram Sei que é José Isso sou eu Sem interpretação Ele disse Deus interpreta Aí o faraó contou Ele disse A interpretação é esta Pá Agora deixou embora Me desculpe Porque o reino é seu O povo é seu A terra é sua O problema é seu Eu sou só um prisioneiro Eu posso ir Não vai não Vai não Vai pra onde Visto que Deus te fez Não foi você Foi Deus que te fez saber Tudo isto Não há ninguém aqui no reino Mais sábio e entendido Do que tu Faraó Eu não me manjo De economia E nem de agricultura E nem tampouco de engenharia Se você não manja Sem estudar Imagina se você fosse formado É porque Deus É na minha vida Você pode adorar Você pode adorar Você pode adorar Você pode adorar Lá está Eliseu Uma décima segunda A junta de boi Garrado no arado E Eliseu está agarrado O sol batendo na careca E o profeta Que ainda não era Era na terra Vai boi Vai boi É trabalho difícil De repente alguém chega Para ele e diz assim Eliseu O que foi? Está sabendo? Não Elias arrebentou no Carmelo Que mensagem Eliseu sei Mas não é a minha Chamada Deixa isso para lá Quem sabe um dia Vai boi Vai Eliseu O que foi? O homem está vendendo material Eu tenho toda a coleção De mensagem dele Mas eu não sou pregador Eu sou arador de terra Deixa eu trabalhar Vai boi Eu preciso ganhar o dia Eliseu O que foi? Rapaz O homem é demais Fogo caiu A vista de todo Eu já sei Mas me deixa eu trabalhar Porque para mim Só sobrou boi E terra para Eliseu Não sabia O que estava reservado Você não sabe Mas Deus sabe o que te espera Deus sabe o que está reservado Para você Levante a tua mão Levante a tua mão Levante a tua mão Levante a tua mão E vamos Bora boi Vai E lá na escola de profeta Todo mundo Eu quando for pregador Vou arrebentar Já estou sendo formado Já estou aqui Já com canudo Pronto para me formar O Eliseu está lá no campo Vai boi Eu não sou formado Enquanto a escola de profeta Tem aula todo dia E o ensinamento Ele diz Agora eu vou arrebentar Já aprendi o grego O hebraico O aramaico Eu já conheço Descatologia Filosofia Sou formado E isso o Eliseu está lá Vambora boi Que eu só sou formado Isso aqui Vai boi Vai boi Vai boi Vai boi Vai boi Vai boi Mas Jeu vai comigo Jeu vai comigo Eu vou conseguir Jeu vai comigo Vai boi Vai boi Vai 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 boi Vai Não me deixa Vai Os filhos dos profetas Eles só namoravam o poder Eliseu não Eliseu experimentou Vai boi Vai boi Vai boi Vai boi O boi puxava Ele chuchava Pegava uma pedra Ele disse Terreno Terreno terrível Mas eu vou conseguir E lá vem Elias Em direção a ele E dê meu paletom aqui Por favor Lá vem Elias Lá vem ele Eliseu vai boi Vai boi Minha labuta Está difícil Vai boi Lá vem Elias Elias é a hora De Deus em direção Eliseu Ela vai chegar Na tua vida Lá vem Elias Vai boi Vai boi Vai boi Eliseu levanta A cabeça Quando olha Olha para que ela Acaba Isso eu não acredito Que ele está vindo Em minha direção Cuidado aí boi Cuidado Cuidado boi Porque pela descrição Pela vestimenta Porque crente se conhece Por ela Eu já sei quem vem lá Eu já sei quem vem É ele sim Eu conheço a capa Ninguém tem igual Cuidado boi Cuidado boi Vai devagar boi Que o homem está cheio Eu não acredito É ele O que ele quer? Eu vou morrer O que ele quer? Vai boi Vai boi E o Elias dá a volta Por trás Dos bois E pega a capa E Vamos comigo Tua hora chegou Tua hora fue Tua hora chegou Tua hora chegou Tua hora chegou Sinta nesta tarde o manto da tua chamada te envolvendo agora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem crente enrolado no manto de Elias aqui! Você não vai! Depois que o manto te enrolar o diabo não pega, o diabo não toca! A prostituição não vai chegar! A calúnia vai embora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ELISEU JÁ TEM! Deixa eu beijar papai! Silvai o que fiz eu por ti! Mas eu quero matar os bois! Quando Deus chamar você, mata o boi! Sabe por que tem gente que não progride? Porque ainda tá preso ao boi! E tem gente que já matou e tá querendo ressuscitar ele! Quer ganhar dos dois lados! Não sei pra os outros, Marquinhos! Mas a maior decepção pra minha vida O dia que eu ver o teu nome Em um panfleto de política O dia que eu ver alguém dizendo Você não precisa ressuscitar a comunidade federal ou estadual Marco Feliciano Você não precisa ressuscitar boi! Porque tem gente que já matou Depois que ganhou fama Ressuscitou ele de novo Deus não nos deu um sã Pra estarmos lá Deus nos deu um sã Pra despovoar o inferno Quem tem ministério Não fica preso a boi Quem tem ministério tá preso ao cordeiro E ao leão da tribo de Judá Levante a tua mão pra durar! Vou matar Matou o boi e dos aparelhos fechou a churrasqueira Alimentou e disse, vambora Lá vai Elias, Eliseu Vai Elias, Eliseu Vai Elias, Eliseu Lá vai ele Eliseu, fica aqui Que eu vou a Betel Não, não, não Eu não te largo Eliseu, fica aqui Que eu vou a Jericó Não, não, não Eu não te largo Fica aqui Que eu vou a Jordão Não te largo Elias já deveria ter dito Para os profetas Para os filhos Que ele ia ser arrebatado Não sei ser arrebatado Ou ia sumir E os filhos dos profetas De olho no cargo De olho no cargo Viram Eliseu E eles eu juntinho E falam Não, deve ser ele o substituto Ei Eliseu Que foi Tá sabendo O que? Que o teu senhor Será levado de ti E outras palavras Quero ver o que vai ser Da tua vida Quando ele for embora Ó Nós estamos aqui Nós já aprendemos Do grego ao hebraico Nós já estamos De canudo na mão Você não veio pra cá Quando ele for embora Eu quero ver Da tua vida Eu vou ser professor De vocês Eu Eu pensei Eles eu disse Pensei Sabe o que eu pensei Já estou sabendo O que Deus já falou Que eu vou ser Quer saber? Eu vou ser professor De vocês Como? Eu vou ensinar vocês Como? Se tu não passou aqui Vocês conhecem Poder por namoro Eu conheço Porque estou colado Com quem é cheio Eu estou colado Com o homem Que manda fogo Do céu cair E Deus manda Ei meu filho Não ande com Iceberg Ande com Tocha de fogo Lá vão eles Lá vão eles Lá vão eles Lá vão eles Eliseu Meu filho O que foi? Pede o que você quer Que te será feito Eliseu olha pra Elias E diz O senhor é o melhor Que eu já vi Obrigado O senhor O senhor é o maior profeta Já existido Obrigado A belia foi se enchendo O senhor é terrível Tenho todo o seu material Tenho mesmo? Demais Aquela do Carmelo Nunca vi Você conhece? Conheço Faz tempo que eu acompanho Sua fama Mas tem uma coisa Eu não quero ser igual O senhor não Como é que é? Tu não quer ser igual a eu? Não senhor E o que você quer? Eu quero ser melhor E o que você quer? Eu quero a porção dobrada Do espírito Que está sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Levanta a mão 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 Fica de pé Fica de pé pra orar Fica de pé Deus não precisa De outro Elson De outro Carvalho De outro Jean De outro Ferenciano De outro Adeildo De outro Fabiano De outro Paulo Marcelo De outro Benio De outro César Ribeiro Deus precisa de alguém Que faça melhor 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 Faça mais Faça mais Faça mais Faça mais Adore 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 Eu vou continuar Pode sentar Que eu vou continuar Você quer o que? Eu quero a porção dobrada Então segura O Elias tinha um negócio Com o Eliseu Porque o Elias Era terrível Desde quando ele soube Que Eliseu era o substituto dele Ele ficou meio que Aí ele virou pra Eliseu E disse assim Tu terás Se me vires Sendo levado Por cima de ti Se me vires Se fará Se não me vires Não se fará Diga comigo Não se fará Repete Não se fará Elias tinha isto Na vida Ele começou o ministério Com uma negativa Não haverá chuva E ele termina o ministério Com uma negativa Não se fará Não se fará Não se fará Não se fará Que palavra pra quem ia ficar Não se fará Mas Eliseu Esperta Qual é a condicional? Me ver subindo Eliseu Não largo mais o olho Ponto vai Ponto vai O Elias ia pra esquerda Lá vai Eliseu O Espírito profeta Não fala nada comigo Eu estou de olho no homem Eu tenho um negócio Que eu quero Lá vai Elias Pai direita Ele diz Lá vai Lá vai Virou Elias Ele diz Opa Vai pra onde? Eu estou contigo Vai dormir Eu vou dormir Do teu lado Eu não saio de perto de ti Eu vou ficar aqui Até ver Ei meu filho Não desvia o teu olhar Olha pra Jesus Autor e consumador Da tua Olha pra ele Vão andando O Rio Jordão Abre Eles atravessam E de repente Vem um redemoinho Carro de seus cavaleiros E Elias vai embora O Eliseu vai olhando Vai olhando Vai olhando Meu pai Meu pai Carro de Israel Seus cavaleiros Elias 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 Aí Elias 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 A porção não vem Eu não estou sentindo nada Elias 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 Quando Eliseu Abaixa os olhos A capa No chão Você está querendo ver o que Minha filha Já está aí Já Já está aí Eliseu não viu a capa cair Porque a capa simbolizava A transição de poder A unção Por que ele não viu cair Porque a unção não se vê quando cai Mas se percebe quando ela chega Já chegou Já chegou Já chegou aqui Já chegou aí Eu não estou vendo chuva de azeite Eu não estou vendo nada Mas eu sei que tem azeite caindo aqui A unção está aqui Eu sei que está aqui Eu sei que está aqui A capa de Elias Caiu no chão Não caiu na mão No chão Podia ter caído na mão dele Ou sobre os ombros dele Mas caiu no chão Por que no chão? Porque ele iria substituir o maior profeta Já existente na bíblia Por que no chão e não na mão? Para eles eu fazer isso aqui Nada cai do céu de bombejada Tem que descer para pegar a capa Quer poder? Tem que descer Quer ser pregador? Tem que descer Quer ser cantor? Tem que descer Quer ser cheio? Tem que descer Quer ser famoso? Tem que descer Ninguém pega ele Ninguém pega! Não! E não é qualquer um que pega Jesus, me ajuda Me ajuda Os filhos dos profetas viram Mas estavam do outro lado do Jordão Tinha que atravessar a nado E era tempo da cega Correnteza alta Pra atravessar Jordão Sem molhar a pé, só conheço um que faz Só quem tem a capa Lá estava a capa Eliseu olhou Agora o mais lindo Pregadores Porque nós temos É que se unir Tinha que ter aqui embaixo Um gabinete Só pros pregadores Pra passar por eles, pelos merio Pra depois chegar aqui Pra dizer como é que se porta depois daqui Escute Eliseu entrou no lugar de Elias Mas ele não viu Elias caindo Ele viu Elias subindo Tem gente que quer entrar no meu lugar No teu lugar Mas quer ver a gente caindo Pra depois ocupar Não vai, não vai Mas não vai mesmo Não vai mesmo Você pode até entrar no meu lugar Mas vai ter que me ver subindo Olha Não fira um pregador Mata ele Porque se ferir e não matar Ele vira um leão Mata Bota uma sepultura Uma cruz e diz Aqui Jás Eu sou de Assis Mas não fere Porque se ferir Aquele que chamou Vai acertar a conta com você Não vai me ver caindo Pra entrar no meu lugar Vai ter que me ver Subindo Para entrar no meu lugar Realizeu Ele não botou a capa Quando pegou Ele dobrou Tá louco Botar a capa do Elias? Ele dobrou Sabe por que Que muitos não querem Andar com capa dobrada? Porque ela não chama atenção Capa dobrada Não reflete Capa dobrada Ninguém vê que você chegou com ela Tem gente que se puder Botar a luz de neon na capa Pra chegar aqui Põe Meteiro bem em cima Cheguei 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 Tu não vai botar só depois que Deus mandar Tu não vai botar só depois que Deus mandar Não bota Não coloca Não coloca Não coloca Cheguei Chegou na margem do rio Ele olhou pro rio Olhou pra capa Os filhos profetas Agora ele tá arrebentado Foi sem Elias Foi com Elias E voltou sem Elias Eu não vou ajudar ele a atravessar o Jordão Eu não vou Vamos tomar conta da escola de profetas Nós vamos eleger um entre nós aqui pra ser professor Porque até a cega baixar Isso vai muito tempo Mas quem tem capa Não tem rio que impede-se Eliseu pegou a capa e Onde está? Porque eu era Arador de terra Eu não era profeta e nem sou Eu cuidava dos bois E arava a terra E agora eu tô com a capa de Elias na mão Não, é demais pra mim Eu só vou botar ela se o senhor confirmar Aonde está? O Deus de Elias Ao Jordão Conheço a capa Conheço Elias E conheço o Deus dele Já tô abrindo Passa Eliseu Passa 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 Levanta a tua mão Levanta a tua mão Vira pro teu irmão Diga assim Você vai passar o Jordão Você vai passar Você vai passar Você vai passar Você vai passar Ele já tá abrindo Ele já tá abrindo Ele já tá abrindo Olha lá Pode botar a capa Pode botar a capa Bota 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 a capa Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Olha lá Olha lá aí, olha lá aí, olha lá aí! Agora! Agora! Joel, primeira vez que falo teu nome. Quando o Jordão abriu, os filhos dos profetas, olhem pra cá, estão duvidando da tua chamada, não estão? Fala assim, estão! Estão dizendo que você não vai, não é? Diga, não vai. Mas vai. Estão dizendo que você não vai conseguir, não é? Você vai. Quando todos viram o Jordão se abrindo, começaram a gritar. O espírito de Elias, repousa também, sobre Eliseu. Nele vai ser nosso mestre. Não tem jeito. Ele era orador de terra. Mas quem tem o espírito de Deus, vira mestre. Vira mestre. Vira mestre. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Meu filho ali, João Guilherme. Três anos atrás. Estava sentado na minha sala. Ele tinha três anos. Ele pulou no meu colo. E disse assim. Papai. O senhor vai pregar nos Gideões. Eu disse. Ninguém me conhece lá. Reuel nem sabe que eu existo. O pastor Sertino também não. Ele disse. Jesus vai colocar o senhor lá. Pulou no meu colo e foi brincar. Minha consciência está tranquila. Que foi Deus que me botou aqui. E se foi mesmo. Eu quero que você sinta agora a presença do Espírito de Deus. Agora. 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 Quem é que tem a capa? Quem é que tem a capa? Quem é que tem a de Elias? Quem é? 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 Escuta aí. Eu vou começar a encerrar. Ei, Jesus. Sabe quem foi o sucessor de Elias? Quem sabe? Quem foi o sucessor de Elias? Nunca ouvi. Quem foi? Não ouvi. Quem foi? Quem era o sucessor de Eliseu? Alguém pode me dizer? Opa. O sucessor de Eliseu? Geazi. Pela lógica. Sabe como é o significado do seu nome? Vale da visão. Zeazin enxergava tudo. Dinheiro, suborno, propina. Zeazin enxergava a conta gorda. Bolso cheio. Vou te dar. Fica tranquilo. Cola comigo. Me dá aqui. O profeta não precisa saber. Estou contigo. Eu não abro. Meu nome é Vale da visão. Manjo de tudo. Mas não conhecia poder de Deus. Ah, meu Deus. O Eliseu ficou famoso. Como Elias? Eliseu ficou tão famoso que a fama chegou na Síria e o general Namã soube. E lá vem Namã. Eu vou chegar lá. Ele vai botar a mão na minha cabeça. Vai fazer um replé-plé. E eu vou ser curado. Aí pegou um bocado de ouro. Botou um bocado de coisa. Ajeitou. Vamos lá. Quando chegou na casa. Chegou no rei. O rei. Se eu tenho alguma coisa contigo. Eliseu manda vir aqui. Quando chegou na casa de Eliseu. Geazi disse. Pois não. Quero falar com o profeta. O que o senhor quer? Eu quero que ele ore por mim. Eliseu. Ele quer que você ore por ele. Quem é Namã? Não quero papo. Manda ele mergulhar sete vezes no Jordão. Vamos. Geazi falou para ele. Mas não é possível. Farfai era mais bonito. Mais lindo. Mais limpo. Se o profeta mandou fazer isso. E olhava para o tesouro. Opa. Namã foi lá. Mergulhou sete vezes. E ficou curado. Quando voltou. Para entregar as dádivas. Eu disse. Não quero. Eu já tenho o maior tesouro que alguém poderia ter. Eu já tenho a capa de Elias. Escuta que esse negócio aqui vai explodir. Daqui a um pouquinho. E diz a Bíblia que Geazi despediu o general. Falou. Eliseu. Ele já foi. Aí Eliseu ficou tranquilo. Geazi foi atrás dele. Perdeu a bênção da substituição. Lá vai ele. Pegou os presentes. E quando voltou. Por que é que tu foi pegar o que eu não queria Geazi? Não fui, não foi. Meu espírito foi contigo. E viu aonde você foi. A lepra que estava nele. Vai acompanhar o presente que você pegou. Fica com a lepra também. Deus não aceita presente de leproso. O que é que você quer hoje? Você quer a capa, o presente ou a lepra? Você quer o que? O Geazi não tinha olho na capa. A capa pra ele não fazia importância alguma. Mas sim o dinheiro. Enquanto Eliseu disse, não, eu quero a capa. Eu não quero o dinheiro, eu quero a capa. Eu quero a capa, eu quero a capa, eu quero a capa. Há quatro capas na Bíblia. Muitas, mas quatro. A capa do cego de Jericó, identificação de pessoas com deficiência física. A capa do conhecimento da proteção, a capa de Paulo que Timóteo pediu pra trazer. A capa de Acã, que fez Israel perder pra Ai. A capa de Elias e a outra capa, a capa da mulher de Jeroboão. A capa da hipocrisia. Tua capa disfarçou e foi consultar o profeta velho. Pra ver se o menino ia morrer ou não. E diz a Bíblia, pela pisada dela o profeta disse, Entra a mulher de Jeroboão. Disse, ué, como é que ele sabe se ele nem me viu, mas conhece pelo pé. Porque crente se conhece por onde ele pisa, por onde ele anda, por que ele faz, aonde ele vai, aonde ele tem, aonde ele quer. Não adianta viver o ano todo no pecado, na vida amargurada, na desgraça da mentira. E quando chegar o Gideon, botar a capa da hipocrisia pra enganar o profeta velho, porque ele sabe. Não bote capa da hipocrisia pra chegar aqui, parecendo que tá cheio da unção e tacante, porque o teu pé já foi visto, por onde você anda. Há uma espada de justiça nesse cúlpito. E ela tá apontada pra você. Eliseu era o homem da terceira espada. A primeira era Azael, a segunda era Jeú. Jeú, rei da Síria, espada externa. Jeú, espada interna, rei de Israel. E Eliseu, espada da justiça. Espada de Deus. Quem escapar de Azael, Jeú pega. Se escapar de Jeú, não passa de você. Você pode escapar da espada dos homens. Porque na espada dos homens, você paga e burla. A espada dos homens, você negocia. Você pode escapar da espada da consciência, porque todo hipócrita não tem consciência. Mas a espada de Deus, ninguém escapa. Espada de Deus, ninguém escapa. E Eliseu ficou famoso. Pregador. Aí Eliseu, se eu vou fazer mais que Elias. Aí Eliseu fez muita coisa. Muita. Aí ficou faltando um milagre só. Aí ele ficou velho. Enfermo. E Eliseu morreu. Quando Eliseu morreu. Bota na sepultura. Tu numa cova qualquer lá, porque tu ficou aberta a cova. O Eliseu foi desintegrando. Porque ele ficou famoso. Ficou famoso. Mas uma verdade a fama escondeu dele. Os filhos dos profetas disseram assim. Meu senhor, vamos aumentar. A sala de aula. E se vamos. Vamos ali no Jordão, cortaram umas vigas. Se vão vocês, porque eu estou muito ocupado. Se não, meu senhor, vá conosco. Aí Eliseu foi. Quando chegou lá, começaram a cortar as árvores. Eu corta, 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 corta. Quando cortaram, o machado. Pau. Nas águas. Eliseu. Foi. O machado caiu na água. Chama o tesoureiro. Compra outro. Não tem dinheiro. E o problema é que o machado não caiu lá nesse teu problema. Qual o problema? É que o machado é emprestado. Você como é que é? O meu ministério? Sucessor de Elias, ferramenta emprestada? Sim, senhor. Me desculpe, mas a ferramenta é emprestada. Eu desafio outra vez alguém dizer aqui que a ferramenta é sua. Quem é? Quem é que pode dizer que a ferramenta é sua? De quem é aqui? Você tem alguma coisa? É tua ou é emprestada? É tua ou é emprestada? De quem é? 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 É emprestada. É emprestada. É emprestada. Ah, meu Deus, eu preciso falar um negócio aqui, para começar a encerrar, vou ter que dizer um negócio. A nossa ferramenta espiritual é emprestada. Pastores, pregadores e cantores. Vamos começar pelos cantores. Hoje, se vocês não fossem crentes, não fossem crentes, e se gravassem um CD mundano, vocês não vendiam 10, vocês não vendiam 20. Mas por que eu vendo muito? Porque a ferramenta não é sua. Mas por que eu sou recorde de venda? Porque Deus faz isto. Tem gente que ainda diz assim, eu recebi uma proposta para gravadora tal, para me gravar, mentira, não venderia nada. Primeiro, não tem dinheiro para investir em marketing, e aqui o marketing quem faz é o Espírito Santo sem você pagar nada. Você não teria estrutura para contratar um maestro, aqui Jesus dá opção, afina a tua voz, quem não cantava passa a cantar, e quem não canta, canta misturado com azeite, e Jesus opera porque a ferramenta é dele, é dele, é dele. E nós pregadores. Hotel e avião, meu filho, só nas férias se você ganhasse bem. Melhores restaurantes? Só nas férias do décimo terceiro. A gente come o filé mignon. Nós? Hoje? Filé mignon. Melhores hotéis, avião. Oferta boa, tratamento de príncipe. E tem gente que ainda diz, não, eu não como isso. Passava fome, agora eu não come isso. Passava fome. Não como isso. Liga para minha esposa que ela vai dizer, ela não vai dizer nada. Você não comia nada, tu era um miserável, não tinha nada. Nada. Jesus te emprestou a ferramenta, meu filho. Agora usa ela para a alegria do povo. Usa ela para abençoar esse... Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Eu preciso que me bote no hotel cinco estrelas e me ponha um vectra para me pegar. E me ir no aeroporto e me levar. Se não for um carro desse, eu não vou. Andava a pé. Andava a pé. Andava a pé. Quando você foi na minha igreja, guarda teu carro um Fiat. Finanças, você comia o que, meu filho? Ah, nem vou falar. Nem vou falar. Nem vou falar. Nem vou falar. Desce do pedestal. Tu não é nada. Jesus é que é todo. A ferramenta não é tua. A ferramenta é de Deus. Olha aí, olha aí. Olha a glória de Deus aí. E são hipócritas. Pergunta para o seu irmão de quem é a ferramenta. Caiu aonde? Caiu no rio. No rio da vaidade. No rio da soberba. No rio da ganância. No rio da mentira. E os pastores? Que não são pregadores, mas são administradores. Hã? Muitos amigos eu tenho. Hã? Hã? Os pastores, presidentes. Que dirigiam uma congregação pequenininha. Aí lá podia pular, saltar, correr. Lá na igreja pequenininha podia ir todo mundo pregar. Não vem. O negócio é botar gente, crescer. Aí hoje. São doutores reconhecidos. E hoje, ó. Enquanto o membro está passando dificuldade. E ele bem tranquilo. Outros pensam que até são donos da igreja. São reis. São papas. Vou dizer um negócio aqui. Meu sustento. Meu carrinho. Eu tenho muito popular. A comida que eu como. A que os pastores comem. A que os cantores e cantoras comem. A roupa que veste. Sai do teu bolsinho abençoado. Então desce do pedestal. Agora. Você pode adorar. 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 Deixa eu ver. 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 E eu vou encerrar A ferramenta veio Eliseu botou no cabo Ficou velho E Eliseu morreu Faltou um milagre pro Eliseu operar Pra poder se cumprir a porção dobrada Eliseu deitou a cova Quando Eliseu deitou a cova Olhe pra cá, olhe pra cá, Eliseu a cova Poção dobrada, duas vezes mais que Elias O diabo chegou na beira da cova e olhou assim e disse Eliseu Eliseu lá o cadáver Morreu frustrado Satanás Você tem que entender Que quem confia em Deus Não morre frustrado Morreu frustrado, Eliseu morreu frustrado Faltou um milagre, faltou um milagre Morreu frustrado Esse negócio de querer ser mais que Elias Você é de ser bobo, olha onde você foi parar Ei Jeová, aí ó Frustrado Faltou um Jeová, você eu tô vendo Aí no outro dia volta Satanás Frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado E a carne começou a desintegrar Satanás volta no outro dia Frustrado Jeová Aí ó Frustrado Jeová disse Eu tô só esperando chegar no osso Satanás Porque o segredo do crente não tá na carne Tá no osso A carne pra nada aproveita É jogada fora Mas o osso José disse Quando Deus vos visitar Não deixa aqui no Egito o meu osso Me leva com vocês O salmista disse De Jesus podíamos contar os seus ossos Nenhum de seus ossos foram Quebrados Jeremias no capítulo 19 Disse Eu não prego mais Por que Jeremias disse o senhor? Porque o senhor me iludiu Me fez tanta promessa e nada Toda vez que eu prego Ficam zombando de mim Mas quando eu disse Eu não prego mais O que acontece Jeremias? Não posso Porque tuas palavras Me ardem nos ossos E dizem Vai embora Você consegue Você consegue Caminha 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 Tem palavra aí Tem palavra aí Tem palavra no osso 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 Tem, 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 tem O vale dos ossos secos Quando Satanás pensou que Israel estava acabado Um vale de ossos, não era um vale de esqueletos Era um vale de ossos Os esqueletos estavam desmontados Cada corpo humano tem 206 ossos O adulto Estava tudo desmontado, espalhado E Ezequiel, o Senhor pegou ele A mão de Deus me pegou e me levou E me pôs no meio do vale de ossos secos E eu andava no meio dele Lá estava o tarso Metatarso Homoplata Cravícula Osso do rádio Tíbia, perônio Osso femoral As vértebras, falange, falanginha, falangeta, rótula Tudo misturado E o Senhor disse Ezequiel Isso aí pode viver Ele disse Senhor, do jeito que está, não vou falar nada Tu sabe Quer profetizar? Ele disse agora Diga para o irmão, eu vou profetizar, diga aí E o que eu falo, Senhor? Diga assim Ossos secos Ouve A palavra Do Senhor Junte Cada osso A seu osso Sabe o que aconteceu? Quando ele acabou de profetizar Não veio anjo, não veio ninguém Foi só a palavra Lá vem os ossos Deu de lado Sai da frente, Ezequiel O que foi É a minha palavra Que está alterando Sai Deixa ela alterar Agora Agora Levante a mão 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 Sente 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 E agora eu encerro Morreu frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado Diga para o teu irmão Crente não morre frustrado Diga aí O que Deus falou vai se cumprir Morreu frustrado Morreu frustrado Morreu frustrado Lá vem Lá vem o enterro Lá vem o enterro Lá vem o enterro do soldado Morto na batalha Lá vem Lá vem o enterro do soldado Aonde vamos enterrar? Vamos cavar uma cova aqui Do Eliseu para aqui Vamos cavar uma aqui Ixa Que caveira feia Já viu caveira bonita, irmão? Já viu? O que tem aparência Não se engane O poder não está na aparência O poder está dentro do homem No interior No interior No interior do homem Oh, aleluia O diabo está dizendo Teu ministério está uma caveira Teu ministério acabou Não tem mais jeito Não tem mais jeito Ainda tem poder Para fazer milagre A tua vida Ainda tem poder Para fazer milagre Ainda teu ministério Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Falta um milagre Para Eliseu Concluir a porção dobrada Uma enxadada Paul Duas enxadadas Paul Três enxadadas Paul E a caveira de Eliseu Olhando para cima E o diabo Morreu frustrado Daqui a pouco Os inimigos Vão invadindo a terra Os soldados Que estão enterrando O outro diz Corre Que vem o inimigo E o defunto Deixa para lá Jeová Para lá não Não dá tempo De cavar para a cova Não precisa Aonde tem profeta Na cova Ainda tem milagre Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga ele lá Quando jogaram O soldado Na cova de Eliseu Tocou nos ossos O último milagre aconteceu O caba levantou vivo Você pode adorar Satanás saiu envergonhado Diz O que é isso Que Deus é esse Eu sou Deus Que até depois De morto O ministério Eu ainda faço Milagre na vida dele Levante a tua mão E adore a Deus Tem milagre aqui Tem milagre aqui Tem milagre de Deus Vira pro irmão Tem milagre aqui 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 Tem milagre de Deus Escute Engrossou o tronco As raízes As raízes se aprofundaram As raízes se aprofundaram O seu topo Está lá em cima Os seus galhos Alcançaram nações E de onde se vê Vê a árvore Eu preciso dizer algo Só que existem Ave de rapina Querendo fazer Querendo fazer ninho Querendo fazer ninho na árvore Eu conheço Uma árvore de rapina Que faz ninho em árvore Chama-se coruja E a característica Da coruja É ter o olho grande E vi outra coisa Querendo chegar nesta árvore Uma doença chamada Parasita Eu morei na roça E sei o que é É uma planta Que dá na árvore No caule No tronco E ela fica verdinha Porque ela sobrevive Da saúde da árvore Como Carvalho disse Hoje de manhã E quanto mais Ela suga da árvore Mais a parasita Fica bonita E a árvore Fica feia Quando morre a árvore Morre também a parasita Porque a intenção Da parasita É sugar a vida da árvore Para morrer a árvore Morrer ela também E o Senhor me disse Que nesta árvore Chamada de leões Ele não vai deixar A coruja fazer ninho E nem parasita Sugar a saúde Da árvore Uma espada De justiça Está plantada Aqui neste lugar E se tiver parasita Querendo sugar Jeová vai arrancar Com a espada E a árvore De rapina Vai sair daqui Porque esta árvore Foi feita Para a glória Do Deus eterno Você pode levantar A tua mão Nesta hora E adorar Levante Levanta 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 A tua mão A tua mão E remanacontea pra placa sume, nene canto na cachê. E eu na canto replopana, canto remenane, nene canto candorema na cê. E atacou-se a nako xê. Para miakolemi nara faça conderê. Para miakolemi nara saio, e te atoconte pra panaconte, remené façai. Move nesse antepropana, gandouki, nashaterra, nako xê. Nekonte, nene canto ca samanchu, kende nekote xena. Nanonó canto plopapara, gandouki, leia, nana sole, canto pra passar a colê. Para miakolemi nara sê, e me nara condere faça con xê. E eu na canto plapacatu, que me ne faça, condere papacaxê. E atacou-se a nako plopapara, canto, que me ne canto, que plapacaxam. Mano com te queple pa siara, que... Checo to tose, papara, canto, que me ne ne faça, tu que prepa na canto. Remené, canto ramana siara, condere. Faracolê, faracolê, miara sê, que nascia como um dulce. A terra manto de erguia, sobe na façaijus. Move nesse flascia, condere, place a coxa. E sobe nesse plopacancho, que me ne faça. E desce como um verguia, sobe na iu, pra cair na terra. O fracado, plepaz. O fracado, plepaz. O fracado, plepaz. Aplausos 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 Prepare-se Gideões Haverá agora Um derramamento De um são Dê a mão Seu irmão Aplausos É um! É dois! Prepare-se, aí fora prepare-se, prepare-se, vai pegar lá fora também, vai ser uma nuvem de poder que vai cair aqui. Quando ele seja, é três, recebam agora, já! Tchau! Tchau!